Vamos ver Vamos ver se você vai gostar o próximo Jonathan é feliz Nós temos o balde É isso que ele gosta Mostra as dedos e o chucaropo Ali nós quentei Vamos ver Em China O que é assim? Só porque ele tem sua comida E o chucaropo E o chucaropo Não precisa trazer não Para a senhora também Você vai comer Vamos ver Daqui a pouco vai ficar aqui Vamos ver E o uniforme está aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você gosta? Você gosta? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver